Vamos lá né pessoal, hoje eu estou indo para Gravatar do Ibiapina, que é município de Itacoalitinga do Norte, Pernambuco Tem um terreno lá, um cidadão entrou em contato comigo dizendo que tem um terreno lá para vender e a gente vai lá filmar né Estou aqui na PE, bem ali na frente é a divisa de Pernambuco e Paraíba, Alcantil, Queimadas, Campina Grande, vai tudo aqui por a frente né E bem aqui de lado, Gravatar do Ibiapina, Gravatar do Ibiapina fica a mais ou menos um quilômetro aqui da picha do Nilton Bem ali na frente é a entrada, aí aqui é sentido Alcantil, Queimadas, Campina Grande né Na Paraíba, bem ali na frente é a divisa, aqui voltando pessoal, bem ali na frente é o trevo que dá acesso a Itacoalitinga do Norte Mais na frente um pouco, Pão de Açúcar, que dá acesso a Santa Cruz, Caruaru e por ali em diante Bem aqui na frente também tem a entrada da feira do Girimum E é isso aí, vamos descer lá embaixo para a gente ver o terreno lá que o cidadão está vendendo né pessoal Ali na frente eu mostro mais um pouco na pista lá, a igreja que é bem bonita, uma praça bonita que tem lá Chega lá embaixo, eu mostro a praça e em sequência a gente vai lá para onde o rapaz está vendendo o terreno né Vamos lá pessoal, terreno, terreno a venda em Gravatar do Ibiapina, município de Itacoalitinga do Norte, Pernambuco Vamos lá mostrar o terreno né Estão vendo pessoal, que lugar bonito, Gravatar do Ibiapina, Pernambuco Já já a gente chega lá no terreno que está para vender aqui né pessoal Bem próximo daquela igreja ali, vocês estão vendo ali né, a igreja É uma praça bem bonita, bem do lado de cá, de lá que tem o colégio, esse terreno é por trás do colégio Perto daquele prédio ali ó, mais ou menos por ali, o terreno Vê que povoado, aqui é um povoado né, Gravatar do Ibiapina, que é município de Itacoalitinga do Norte Pernambuco, já já a gente chega lá no terreno né, se eu não me engano é 20 por 40 Lá a gente conversa com o seu Dimas, se eu não me engano o nome dele, lá a gente pergunta o nome dele Bonito demais aqui o lugar viu, terreno, terreno bom, terreno bom à venda 30 mil reais, Gravatar do Ibiapina, Tacoalitinga do Norte, Pernambuco Vamos lá né, dá uma olhada lá na praça, dá uma filmada lá na praça, vê o colégio lá E na sequência vai para o lugar do terreno né pessoal, vamos lá Olha aí pessoal, bem aqui é a entrada de Gravatar do Ibiapina Para ir para o terreno, tem essa entrada aqui, que ele é bem aqui detrás desse colégio Daqui a pouco a gente vai filmar lá ele no terreno né Tem essa entrada aqui e você entrando, indo direto por aqui também Ali detrás do colégio você também entra e sai lá Olha aqui a praça de Gravatar do Ibiapina, praça bonita A igreja ali na frente, Gravatar do Ibiapina É município de Itacoalitinga do Norte, Pernambuco Creio que esse terreno lá é bem aqui no centro, porque é detrás do grupo aqui Que o pessoal fala né, detrás do colégio aqui Na praça, aqui pessoal, bem detrás dessa praça aqui A igreja na área bonita, como vocês viram ali de cima da Lá do asfalto né, a cidade aqui embaixo E agora eu estou aqui e vamos lá, vamos filmar o terreno lá Agora pessoal, eu deixo o tamanho lá, o tamanho dele eu deixo lá o tamanho Deixo o contato do telefone do rapaz na descrição e na tela do vídeo Vamos ver se o seu Dimas lá quer falar o valor, o tamanho né E vamos lá pessoal, vamos lá para o terreno né Pronto pessoal, continuando aqui ó, e o terreno é esse aqui Ele vem ali, daquela, onde está aquele escana ali Não sei se dá para vocês verem ou não E vai descendo por aqui, até aqui embaixo O proprietário está aqui, vamos ver né, a medição deles aqui Dessa porta ali, dessa porta ali, para cima Até naquele muro ali né, onde está aquele cano Aí aqui, a medição dele, aqui, digamos que aqui seja a frente né É quanto a medição dele? Aqui na frente? Assim é 20 20 e para cá, 20 por 40 20 por 40 Aí é dessas, dessa garagem aqui, essas casas aqui Para cá Aí quem comprar aí, o proprietário aí tem que fechar né Porque é da garagem para cá pessoal Dessas portas é para cá Essas portas é abertas aqui, é o quintal, é o muro Das casas da outra rua Mas o terreno começa dessa Das paredes Das paredes para cá pessoal No caso é 20 por 40 O valor? 30 mil reais 30 mil reais, 30 mil reais pessoal O contato dele está ficando aí Eu vou deixar o contato na descrição E na tela do vídeo aí Documento do terreno É de compra e venda É o recibo de compra e venda Na hora que entrar em contato com você Que fazer o pagamento já passa para o nome Já passa na hora Do novo proprietário na hora né Pronto pessoal, interessados Entrem em contato aí com um amigo No caso o telefone que vai ficar aqui na descrição É do seu menino né Rodrigo, seu menino né Que pode aparecer outra foto aí pessoal Mas é do menino dele aqui Rodrigo, esqueci o nome do senhor Dimas Dimas, seu Dimas Sim pessoal, aqui só lembrando Aqui é Gravatar do Ibiapina Município de Itacoalitinha do Norte Pernambuco, viu pessoal Aqui ó E para vender aqui o O terreno 30 mil reais 20 por 40 Bem no centro aqui da É ali Como vocês viram ali Quando eu vinha chegando com ele ali Eu fui melhorar a quadra A igreja Lá de cima da pista Vocês viram a igreja Uma paisagem bem bonita aqui De Gravatar do Ibiapina Aqui lá na frente Não sei se dá para vocês ver Se eu puxar o zoom aqui para vocês verem Bem ali na frente É É É É Itacoalitinha né Pronto pessoal É bem Bem próximo aqui de De Itacoalitinha Bem no centro Aqui isso aqui é um povoado né É um povoado Povoado Gravatar do Ibiapina Município de Itacoalitinha do Norte E Pernambuco Interessados aí no terreno É só entrar em contato com o nosso amigo aí Ele ia fazer uma limpeza aqui Mas a gente resolveu vir antes Aí Mas essa mata aqui pessoal Esse mata aqui Até por essa estrada aí Tudo faz parte Aqui do terreno É 20 por 40 pessoal Aqui você pode fazer o que você quiser Pode fazer casa Pode fazer uma chacra Que é bem aqui Olha Tem uma Baixinha É Baixo Baixo Aqui Isso ali é uma quadra né Uma quadra Aqui é o colégio O grupo pessoal E como vocês viram aí Muita É bem no centro aqui Do povoado aqui De Gravatar Do Ibiapina Tacoalitinha do Norte Pernambuco Interessados É só entrar em contato aí Com o nosso amigo Rodrigo Seu Dimas Valeu Muito obrigado Viu Valeu Valeu pessoal Tacoalitinha do Norte Tacoalitinha do Norte